É, esse céu aqui é meio estranho, ele é diferente. Vou ter que procurar saber o máximo possível o que ele nos oferece pra falar pro rei. Deve ter coisas muito legais aqui dentro. Opa galera, aqui é o Nona Play e estamos aqui de volta com Guerreira Valente! Estou aqui no Aether 2, minha primeira vez que eu vou explorar esse mundo aqui, esse céu, né? Esse céu diferente, cheio de animais bem interessantes, olha lá, uma vaca voadora, quem diria! E já tá de noite galera, já tá de noite e de noite vocês sabem que tudo é tenso, né? Vamos ver se aqui no céu também é tenso, estou vendo uma ovelha voando. Bom galera, então deixe seu likezinho, bora lá, meta de 200 likes, ajudem aí, compartilhem o vídeo também e bora lá pro episódio! Tem tantas nuvens diferentes aqui, tem que tomar muito cuidado, porque tem nuvens que são só nuvens e outras que dá pra subir. Aquela que eu subi é uma branca, eu acho que era uma branca e deu certo pra pular, mas tem outras que não tem como. Olha isso aqui, quick soil? Eu não vou, não vou pra lá. Tem umas vacas voadoras, vocês me falaram, assim, foi unânime praticamente, muita gente pediu pra que eu, é... Deixa eu tirar isso aqui, isso, pra que eu subisse num, não numa vaca, mas num porco voador. Não sei se vaca tem como, mas, tipo aqui. Cricano tem como, mas isso aqui é o quê? Tem umas plantinhas diferentes, olha isso aqui! Hum, umas maçãzinhas, que legal! Isso aqui, pelo que eu vi, dá pra gente, é, usar... Ah, dá pra domar essas aqui? Oh, dá pra fazer criação dessas vacas! Ah-ha! Legal! Não sabia que você atraía por isso aqui, meu querido? Não sabia? E essas ovelhas? Ó, vamos ver pra que serve direitinho isso aqui. A gente pode fazer esse bastão, Blueberry, Lolpop, que eu não sei pra que que serve. Ah, e eu sei que... O que é? A Eder, do Ace. Tem presente, ó, tem uns presentes, tem muita coisa aqui que a gente pode estar fazendo. Tem esse altar de Light. Esse altar aqui que a gente pode fazer alguns itens interessantes dentro dele. Zanit Janstone. Zanit Block. Zanit. Eu não sei aonde a gente pode encontrar isso. Por isso que a gente vai ter que explorar bastante. Ela tem umas flautinhas, vai fazer uns negócios... Dá fogo? Tem várias armaduras aqui que a gente pode estar fazendo. Então, vamos ver as achievements. Do... Ah, é, der 2. Vamos ver se a gente consegue liberar vários achievements. Post-motor requer men's best friend. Ah... Tem aqui algumas... Ah, mas essas daqui... Essas daqui a gente vai liberando ao longo. Tô vendo que isso aqui vai ser a última coisa que a gente vai conseguir aqui. Bom, vaquinha. É... Essa maçã aqui... Ela é minha, tá? Então, me perdoe, mas... Isso aqui o que dá pra nós? O que que isso aqui dá? Ah... Isso aqui come. Isso aqui come. Bom, será que dá também pra alimentar outro? E esse aqui? Esse daqui eu quero matar. Olha, Blue! Vamos ver pra que serve isso aqui. Dá pra fazer um slimezinho isso aqui? Dá pra fazer esse stick piston. Um pistão diferente. Hum... Será que esse pistão é legal? Pode ser legal. Eu quero pegar umas ovelhas. Eu vou matar mais esses slimes. Esses slimes dão... Ó, eu ganhei moeda! Será que... Ah, essa arma que dá moeda? Será? Tem árvore que dá moeda, galera. Tem árvore que dá umas moedinhas. Eu ainda não sei... É... Como é que eu posso utilizar essas moedinhas? Aqui, ó. Esses bichinhos que deram. Vamos lá. Vamos matar mais aqui. Eu quero vários slimes e várias moedinhas. Pra quê? Eu não sei. Mas eu quero... Ei, não cai, não! Eu quero matar vocês, ó. Bicho... Bicho, sem noção. Sem inteligência. Ó, eu vou pegar aqui mais dessas plantitas. E eu acho que seria legal a gente fazer uma casinha por aqui, hein? Tem... Tem como pegar lã. E tem alguns minérios bem interessantes. Aqui... Aqui eu não sei. Aqui embaixo. Deixa eu ver se é um bom lugar pra gente minerar. É. Tem uma ovelha ali querendo ser coletada e eu posso salvá-la. Eu vou ser a salvadora da pátria aqui nesse momento. Pera aí. Vou pegar aqui. Ovelha! Cuidado! Você vai morrer aí! Peguei. Salvei sua vida. Ó, toma aí. Não, 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 não! Eu acho que essa ovelha gosta de ficar lá, gente. Deixa ela. Deixa ela pra lá, porque ela gosta de ficar pra lá. Eu quero achar aqui... Hum... Um porco. Pra gente voar. Ué... Nossa, olha ali. Gente, já viram? Vocês podem falar assim... Em vez de vocês perguntarem... No seu tem pão? Não, pergunte. No seu tem ovelha voadora? Tem! Tem! Nossa, tem ovelha voadora. Que massa! Agora, cadê os porquitos? Eu quero porco! Talvez eu sou vaca. Vaca, 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 vaca. O que não falta? Ah, isso aqui, galera, dá pra gente... Oh, mas ele que tá me acertando. Dá pra gente montar em cima dele. Não sei se é esse daí que pode. Mas dá pra montar. E... Com sela. Coloca a sela nele e a gente pode voar por aí. O que é aquilo ali? Ah, não. Aquilo ali. Mais um da... Dizem que não é chocobo, tá? No episódio passado eu falei que era um chocobo, mas não é um chocobo. Tenho só uma sela. Trouxe uma sela porque vocês pediram pra subir no porco. Então, bora... Procurar porco. E essa árvore aqui, hein? Yes! Vou pegar muito. Será que tem uma forma de pegar isso aqui sem ter que degradar o meio ambiente? Bom, vamos pegando aqui. Isso aqui dá um lagzinho daqueles, né? Prontinho! E ainda peguei mudas! Peguei umas... Três mudas aqui. Ih, três não. Tem muita aqui no chão. Colocar uma aqui pra substituir. Aqui não. Aqui. Pra substituí-la, né? Essa árvore aqui é legal. Pra gente guardar aqui no nosso estoque. E aquelas pessoas voando são essas aqui, ó. Isso aqui é do Millionaires. Tá vendo? Acho que era pra ter alguma vila por aqui. Não sei. Mas tem uns caras dormindo aí. Nem tá de noite o povo que tá dormindo aqui. Mãe, e essa plantinha aqui? Mãe, e essa plantinha aqui? O que essa plantinha faz? Não sei, galera. Me fala aí o que essa plantinha pode nos beneficiar. Eu acho que aqui tudo tem alguma coisinha, né? Essa florzinha não. Florzinha normal. Bora lá andar um pouquinho. Aquela árvore ali deu algo bom pra gente. Será que essa árvore também dá algo legal? Só sei que tem uns troncos diferentes. Será que tem tronco diferente? Olha só. Olha aí. É uma árvore de parede. Que lindo. Que lindo. Ó, ovelha. E você? Deixa eu ver se você dá uma lã diferente também. Não. Não, 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 não. Uhul. Ui. Aí, ó. Consegui. Ficar aqui, pelo menos, né? Olha, tem aqui esse negocinho ali. Sei não. Ai. Matei. Me dá... Ah, deu. Ela dá coisinhas ali, ó. Ui. Ai, 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 ai. Ai, tô tonta. Tô zoando. Não tô conseguindo ver direito. Morre. Você me deu poison. Poison, jump, bust. Não, jump não. E nausea. Você me deu... Ai. Ixi, galera. Eu tô lotado de terra. Vou guardar aqui alguns itens. Por que que eu tô voando? Nossa. Que bicho é esse? Duh. Que bicho é esse? Cadê? 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 Ah lá. Será que ele vai pegar alguma coisa boa? Vamos matar ele. Vem cá. Vem cá. Oi. Matei. Ah, moeda. Moedinha de nada. E isso aqui, galera? Nossa, que pantalha. Olha. Dá umas... White apple. Isso aqui serve pra quê? Acho que só pra comer, hein? Acho que não serve pra nada, não. Pra nada, não. Pronto. Peguei aqui o suficiente. Pelo menos algumas. Guardar aqui na minha mochila. Cadê minha mochila? Ah, tá ali. Bom, galera. Eu ainda não encontrei aqui um porquito, não. Só encontrei vaca voadora. Eu vou em busca desse porco. Ué? Ovelha balão. Gente, ovelha balão. Alguém já viu isso? Ela inchou! Será que essa ovelha também incha? Vai. Vai. Vai lá. Vai, 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 vai. Acho que essa ovelha não enche igual a outra, não. Gente. Olha ali. Não, aquilo ali não. Nossa. Essas ovelhas, elas viram uma... Tem para-chute, né? Tem para-quedas também aqui. Quer ver? Aqui, ó. Tem para-quedas que a gente pode fazer com green. Essas cores aqui, ó. Purple. Ah, com as nuvens. Se não me engano, acho que é com as nuvens. A gente já pode fazer. Se bem que eu não tenho... Aff, eu não tenho... String. Esse aqui, ó. Eu não tenho. Será que aqui não dá, não? É com nuvem. Blue. Vou fazer para-quedas. Vou fazer para-quedas aqui. Ui! Como é que eu vou pegar isso aqui? Se eu não paro de pular. Fica quieta. Quieta. Ai! Ai, ai, ai. Até os meus itens ficam voando. Ai. Ué. Como é que eu vou pegar? Ah, caiu. Peraí. Como é que eu vou ficar pegando esse troço? Gente. Que loucura esse Aether. É muito doido. Gostei. Os itens ficam voando igual. Cadê? Eu quero mais itens aqui. Ai! Ai, ai, ai. Que beijo é esse? Eu matei. Oh, oh. Oh, oh, galera. Tem muitos itens voando aqui agora. Vou pegar tudo. Eita! Fica brincando de pega-pega aqui, gente. Pega os itens. Eu quero item. Me devolve. Me devolve. Daqui. Au. Quase. Quase não. Morri. Tô chegando. Tô chegando. Ai. Ai. Ai, porco. Ai. Tô chegando e nem tem um porco. Tô chegando e tem um porco. Cadê? 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 Onde eu morri? Gente, onde eu morri? Ai. Não! Sai, bicho. Poxa vida. Aquele bicho tá me perseguindo. Ai, ai, ai. Tô chegando. Tô chegando e eu vi um porco bem ali. Eu vou alaranca aquele porco. Eu quero aquele porco voador pra finalizar esse vídeo. Com chave de ouro. Pega, pega, pega. Boa! Aguardando aqui. Colocando aqui. Agora eu vou deixar os itens que ficam do outro lado. Esse aqui pra cá. Não, esse aqui é aqui. Prontinho, galera. Eu só fiquei sem a minha espada, né? Cadê? Ah, tá aqui. Minha espada. Minha espada, espada. Essas maçãs aqui dá pra gente ir comendo também, viu? Maçã. Essas azuis. Ai! Sai fora! Eita! Eita! Pulei aqui. Tem que tomar muito cuidado. Bom, eu vou chegar lá no porco, que eu quero porco. E quero voar no porco. Bora lá. Eita! Que que é isso aqui? Ai! Uia! Mata, mata! Acho que foi um desse que eu matei ali sem querer. Nó! Que isso? Taca fogo! Cadê o porco? Gente, eu perdi do porco? Eu não sei onde o porco tá, não. Ah, gente! Socorro! Socorro, 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 socorro. Morre logo! Nossa, tinha um porco bem pertinho de mim aqui que eu não tinha visto. Ah, o cara ali... Vou acabar morrendo aqui. Ai, consegui! Consegui rebater. Ótimo! Gente, tem outro ali. Vamos lá, vamos lá, porquito. Porquito. Porco. Porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Ai, porco, porco, pega! Vamos voar daqui! Ah! Vamos voar! Vamos voar! Ai, olha o porco voa, galera! O porco voa! Que lindo! Olha aí! Olha só, tô voando! Tô voando! Yes! Não acredito! Muito obrigada, galera! Muito obrigada mesmo! Isso aqui foi muito bom. Isso aqui vai ser muito bom pra gente, a gente voar por aí. Olha aí! Olha isso! Assim, ele não voa, assim, voar. Ele dá um salto bem alto. E a gente pode ir pra onde a gente quiser, assim. Com mais facilidade. Caindo aos poucos. Eu gostei. Vamos na nuvem, 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 nuvem. Será que eu vou ficar pulando a nuvem infinitamente, infinitamente? Não. Olha só! Gostei, galera! Bom, então eu vou encerrar o episódio por aqui. Não percam os próximos episódios, que eu quero mexer muito mais aqui. Achar alguns minérios, usar armas melhores, que com certeza aqui vai ter. E assim, eu quero mostrar pro rei, né? Fazer um relatório bem bonitinho, bem detalhado. Do que que eu experimentei aqui. Tem uns monstrenhos muito loucos aqui. Então é isso, galera. Forte abraço. E fui! Nossa! Olha só, tô dando nuvem ali. Será que dá pra mim passar por ali? Não, é melhor eu me arriscar, não. Vazando! Tem um bicho ali! Fui! Fui!